Na sessão desta quinta-feira, o deputado Silvio Drevick usou a tribuna para falar sobre a falta de conhecimento sobre as atribuições de cargos políticos. O parlamentar afirmou que antigamente havia uma disciplina que ensinava os estudantes sobre ciência política nas escolas. Na opinião dele, é um aprendizado que faz falta nos dias de hoje. A percepção que eu tenho é que todos entendem que todos são políticos e, portanto, o vereador tem a incumbência de fazer a execução das obras, ele tem a incumbência de trazer recursos, da mesma forma, ao entendimento de que o parlamentar também é um executor de obras, que ele também tem a incumbência, quase que exclusiva, de obter recursos. Para que a população e as novas gerações tenham acesso ao conhecimento dos cargos públicos e políticos, o parlamentar vai propor às escolas a retomada da disciplina de Organização Social e Política Brasileira. É uma bandeira que eu quero, que estou trazendo aqui para a Assembleia Legislativa, mas vou me propor, através da Comissão da Educação, apelar, solicitar e pedir, juntamente com os colegas deputados desta Casa, para que o Ministério da Educação, para que o Conselho Federal de Educação, coloquem novamente essa disciplina nos bancos escolares.